Olá, como estão vocês? Esta é a segunda parte da série de vídeos que eu criei chamada Analisando o Wattpad dos inscritos Onde vocês colocam o link do livro do Wattpad de vocês E eu dou uma olhada lá e dou algumas dicas Eu digo o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei Se você chegou aqui de paraquedas, prazer Meu nome é Felipe, Felipe Sali E eu escrevo no Wattpad também há muito tempo E meu link pro Wattpad tá aqui Eu espero que você goste E como funciona? Vocês deixam nos comentários do vídeo o link do Wattpad de vocês Que eu vou sortear aleatoriamente, sem nenhum critério Absolutamente nenhum critério Charles Renato falou Olá Felipe, caso veja meu comentário, irei surtar Por favor, não surte, Charles, fique bem Comecei a ler seu livro Juliana O nome do livro é Jéssica E já estou admirado Ótimo vídeo e ótimos livros E aí colocou o link aqui dele, vamos ver Charles Renato Vermelho é a cor de cinza 98 leituras 13 votos História com 3 capítulos Eugênio Bilmont nasceu com um talento excepcional em muitas áreas humanas No entanto, Eugênio não tem característica normal do ser humano Que seria o amor E toda vez que sente amor por alguém, os seus cabelos ganham a cor vermelha Mas o seu coração dá pontadas Que podem ser com agulhas matando seu corpo O único jeito para poder viver bem foi sendo colocado para fora de casa e do seu país Rafaela Parkes descobriu estar apaixonada pelo pintor Wolfgang Mikaal Não tem problema nenhum Se você se sentir à vontade em colocar nomes brasileiros Como você fez aqui com o Rafaela Tudo bem, talvez ele seja de outro país dentro dessa história Mas se você quiser ambientar tudo no Brasil Não tem nenhum problema Às vezes isso fica um pouco estranho aos nossos ouvidos Porque nós crescemos lendo muitos livros estrangeiros Assistindo muitas séries estrangeiras Muitos filmes estrangeiros E aí a gente fica com isso na cabeça De que os nomes precisam ser Ou a ambientação Precisa ser fora do país Precisa ter elementos da cultura dos Estados Unidos Precisa ter escolas com aquele armário que cada um tem Isso acontece porque a gente está acostumado com isso Mas não tem nenhum problema a gente colocar elementos brasileiros nas nossas histórias É até mais interessante Vira um diferencial que a gente tem em comparação aos livros estrangeiros Que está todo mundo lendo Mas seus pensamentos a levaram por um caminho distante da felicidade E tudo pior ao conhecer Jacob Um garoto de 16 anos Que não se importa com a garota Ou com outro alguém Plágio é crime e denuncia Ok, essa sinopse mostra que a sua história é bem criativa O que é legal É importante ter histórias criativas Não ficar só replicando de uma forma um pouquinho diferente O que a gente já conhece No entanto, eu diria que a sua sinopse Se eu puder dar um conselho pra você Eu diria que ela está com informação demais A informação, ela está sendo jogada de uma maneira Que dificulta entender sobre o que fala a história Então o que eu faria? Eu tiraria esse primeiro aqui E deixaria apenas Que toda vez que a Eugene sente amor por alguém Seus cabelos ganham a cor vermelha Mais do seu coração Na pontadas que parece que vão lhe matar Ponto Eu parava aqui Não colocava essas outras formações todas Depois eu já falaria da Rafaela Tá, eu colocaria apenas Rafaela está apaixonada Mas Existe algo Que a impede de ser feliz Que a impede de concretizar sua paixão É reescrevê-la Deixando mais Com menos informação as coisas Tudo mais simples Mais direto Você sabe o que tem dentro da sua história E você sabe o que significa Quando você escreve O único jeito para poder viver bem Foi sendo colocado para fora de casa do seu país Mas Pra quem está lendo a sinopse Esse jeito que você escreveu Não explica o que aconteceu E também não cria curiosidade Você tem que sempre pensar Que ou você está querendo Explicar exatamente Ou criar curiosidade O meio termo não existe Bom Depois você colocou as hashtags As hashtags foram muito boas Que foram Amizade, amor, aventura Cinza, drama Família, ficção Romance, segredos Show de talentos The best cover BR Deve ter algum sentido dentro da história E vermelho Bom As tags foram bem legais Vamos dar uma olhada aqui No prólogo do seu livro É esquisito ou é estranho? Diferente? Penso que acabo de fazer a descoberta do século Nunca senti E nunca pensei Que iria vir a sofrer por isto Eu só imagino as cobertas Eu no ombro dele E ele no meu De tanto pensar De tanto tentar mudar os meus pensamentos Não consigo Quanto mais tento não pensar Mas penso e afogar-me nesse rio De superfície Que tem a cor clarinha Mas no fundo A cor é contaminada Você escreve muito bem Lembrando Que você pode Pegar aquela dica Que eu dei pra você Sobre a sinopse E colocar também no seu texto Aqui dentro do prólogo Ok Charles Renato Por causa de toda a sua criatividade E talento E você é uma pessoa promissora Nesse meio Eu vou aqui te seguir Pronto Você está sendo seguido Próximo! Sinto-me um bocado estranho Deixar aqui o link Para a minha história Mas cavai PS Sou portuguesa Oh Portugal! Vamos ler uma história de Portugal Barbastella A origem De Ana Neves Numa vila perdida Em plena Escócia O choro de um bebê Corta a noite Acompanhando pelo terror De uma nova realidade Passados 27 anos Em Las Vegas Mark Henderson Descobre que é adotado Assim Inicia uma viagem Para descobrir suas origens Em busca de um lugar Que não aparece Em nenhum mapa Novamente Você pode usar O conselho que eu dei Para o Charles Agora há pouco Que é Tentar ambientar As histórias Do seu livro No seu país Ou dentro da sua realidade Quando chega Sofua Ele mal pode acreditar No que descobre Uma lenda Torna-se realidade Os pais de Mark Aparecem Ser tão jovens Quanto ele Vampiros são reais De repente Mark vê-se No meio de uma sociedade Que desconhece Descobrindo estranhos segredos Enquanto conhece Sua família Encontra um amor proibido Mas nem tudo É o que parece Todos têm uma segunda face Em quem pode confiar Por que uma espécie De vampiro Existinto Há mais de 700 anos E está sempre A surgir no seu caminho Eu achei essa sinopse Bem boa Dá pra entender Sobre o que é a história Dá pra entender Pra que lado ela vai Dá pra entender Os conflitos Que você colocou Boas hashtags também A escuridão Invadiu seus olhos Tanto que não conseguia Perceber Se tinham os abertos Ou fechados Decidiu tentar Levantar-se Mas sentia-se Extremamente pesado Os seus movimentos Eram muito lentos Como se a gravidade da terra Tivesse aumentado Exponencialmente Lentamente Virou-se de lado Colocando-se de joelhos E finalmente conseguindo Colocar-se de pé Excelente Primeiro parágrafo Do primeiro capítulo Você está mandando Muito bem Ana Por causa disso Por causa da sua sinopse Bem escrita Do seu primeiro parágrafo Bom Vou te seguir E por ser de Portugal Beijo de Portugal Quero conhecer vocês o dia Próximo Ela escreveu Vê o meu E aí ela não colocou o link Momento Jabá Esta garota Que fez esse comentário Ela é dona Do nosso melhor Fã-clube No Instagram Que é o Mundinho do Sali Então siga Mundinho do Sali E veja as melhores Atualizações Dessa garota Que gerencia o fã-clube Com A dedicação De uma artista Essa garota é demais Muito obrigado Eu não vou esperar você Colocar link não Eu vou Atrás de você Porque você Tem O melhor fã-clube Do Instagram Mais forte Do que pensamos Tianica Alves A capa Tá maravilhosa Ok E o título Também é bom Mais forte Do que pensamos Lembro pouco O título do meu livro Também Que é mais leve Que o A Será que foi uma influência 456 leituras 57 votos Oito capítulos Os irmãos Ávila Escondem um segredo Segredo este Que jamais O permitem Criar raízes Em qualquer lugar Após passarem Uma temporada Em Natal Ah O que eu falei Colocar ambientes Brasileiros Na sua história Boa É isso que você Precisa fazer Os dois Precisam fugir Às pressas Tendo que deixar Tudo para trás Enquanto Maressa Teve que abandonar Repentinamente A namorada Emília Maressa se sente culpada E deseja mais que nunca Libertar o irmão de tudo Inclusive da responsabilidade Com o segredo Que carregam juntos Mal sabe ela Que pode tomar A pior das decisões Em uma jornada De dor Tragédias E autodescobertas Eles entendem Que uma decisão Pode mudar tudo E que somente Podem ser Mais fortes Muito mais Do que pensavam Que o título Apareceu na sinopse Se eu pudesse Mudar alguma coisa Eu acho Que Eu tentaria Eu não sei como Fazer isso ainda Exatamente Eu teria que pensar Um pouco Mas eu tentaria Deixar mais claro Se a sua história Ela é uma história Que se passa Nos mundos No dia de hoje Pega a realidade Mais para o drama Ou se ela tem Um toque de fantasia Mas eu gostei muito Da sinopse E especialmente Gostei do último parágrafo Onde você No finalzinho dele Remete ao título Do livro Tags Agressão Drama Opa É um livro pesado Gente Se eu fosse você também Outra coisa que eu colocaria É um alerta de gatilho O que é um alerta de gatilho? Algumas pessoas Passaram por traumas Estão enfrentando isso Dentro de suas próprias Batalhas pessoais Esses traumas Podem vir à tona E trazer sensações ruins Para essas pessoas Quando certas coisas São mostradas para elas São expostas para elas Quando você coloca Um alerta de gatilho E diz que a sua história Vai ter Esse tipo de coisa Você está avisando Para essa pessoa Para ela escolher Se ela quer ler Ou não Você imagina Como pode ser complicado Para alguém Que está lidando com isso Na sua vida pessoal No momento que vai se distrair E ler um livro Dar de cara Com o seu pior medo Então é legal Nós Como escritores Fornecer a opção Dessa pessoa Escolher se vai ler ou não Ou se preparar Para ler Lendo avisada Vamos ver aqui Sinopse já foi Criar raízes Está aí uma coisa Qual eu gostaria De poder fazer Bom Pelo menos Durante os últimos meses Da minha vida É o que mais Tenho me privado O problema nisso tudo É que querendo ou não Chegam momentos Em que você não consegue Evitar Apegar-se a algo Ou alguém Mesmo que você saiba Que não pode Que aquilo pode Lhe trazer consequências Foi exatamente assim Que aconteceu comigo Desde o primeiro dia Em que vi Emília Excelente Primeiro parágrafo O primeiro parágrafo Mostrando Qual é o conflito Principal do personagem Seguinte Eu já te sigo No notepad Não dá pra te seguir de novo Mas ó Essa é a minha avaliação Do seu livro Se você colocar Essas dicas Que eu te falei Agora aqui No meio da história Vai ficar Nota 10 Esse foi O analisando O notepad Dos inscritos De hoje E lembrando Que aqui no canal Também tenho vídeos Que ensinam Por exemplo Como divulgar O seu livro Conquistar mais leituras Boas práticas No notepad Entre outras coisas Eu estou quase virando Um guru Um guru da plataforma Ok? Se inscreva no canal Por favor Deixa gostei O gostei é muito importante Muito, muito importante Para o canal continuar crescendo Beleza? Deixa o gostei Eu espero você deixar o gostei Muito obrigado por isso Ok? Lia livros E seja gentil com as pessoas Tchau